O feriado de carnaval deste ano teve mais ações educativas e fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal, mas acidentes e infrações nas estradas aumentaram em relação ao ano passado, números que revelam imprudência dos condutores. Durante os seis dias de operação carnaval, a Polícia Rodoviária Federal emitiu 77.832 autos de infração ao longo dos 75 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. A cada 31 testes de bafômetro realizados, um motorista foi pego dirigindo sob o efeito de álcool. O resultado? 2.554 autos de infração emitidos, 225% a mais que o número de autos por alcoolemia emitidos ano passado. 215 motoristas foram presos por embriaguez ao volante. Também foram emitidos 8.296 autos de infração relacionados ao uso do cinto de segurança e 10.921 autos de infração por ultrapassagem indevida. Para as próximas operações, apesar de termos o encerramento da Operação Rodovida no próximo domingo, a atuação da Polícia Rodoviária Federal no que se refere à segurança viária, ela é diuturna, ela não para. Então, nós temos um planejamento vivo que se movimenta e faz adequações ao longo dos problemas que nós vamos identificando com a cada balanço de operação e análise de dados que a gente faz. No primeiro carnaval, com medidas restritivas mais leves por conta da pandemia de coronavírus, foram registrados 330 acidentes graves em rodovias, um aumento de 16% em relação ao ano passado. 106 pessoas perderam a vida nas estradas durante este carnaval, 18% a mais que em 2021. O problema que acontece na segurança viária, nas rodovias, é o que? Locais que normalmente a gente resiste o maior número de acidentes graves. Então, nesses locais, a polícia tem toda uma estratégia para reduzir o nível de gravidade desses acidentes.